Fala, galera! Tudo bem? Aqui é Vitor Barbosa, trazendo mais um conteúdo para o canal. Mais um conteúdo derivado do Prêmio Melhores Fintechs 2022. Um prêmio feito a partir da avaliação dos usuários da plataforma FinCat. Os usuários puderam ir lá, procurar as fintechs que eles usam ou já utilizaram, e avaliar sua experiência. E a partir justamente dessas avaliações, foram criados os rankings de diversas categorias e subcategorias. E a ideia de hoje é te mostrar quais foram as grandes fintechs vencedoras da subcategoria Crédito Empresarial. Ou seja, são fintechs que oferecem empréstimos, financiamentos, antecipação de recebíveis para empresas. Então, vamos ver quais foram as grandes vencedoras. Então, começando com o terceiro lugar dessa subcategoria Crédito Empresarial, a gente tem a Qflash. Vamos ver um pouquinho a página inicial deles, entender a solução, para daí, depois, caso você tenha interesse, você possa efetivamente entrar, fazer a simulação do crédito. Então, aqui, como você pode ver na página inicial deles, Qflash, nossa missão, é fornecer soluções de capital para ajudar as empresas, seus fornecedores e clientes a obter maior controle sobre o fluxo de caixa, com eficiência, simplicidade e confiabilidade. E aqui, a gente vê, então, que eles têm os três stakeholders que eles acabam atendendo. Então, tem o Qcartão para antecipação das vendas com cartão de crédito. Então, se você é no seu estabelecimento, se você é na sua loja, recebe pagamentos via cartão de crédito. E, ao invés de fazer aquela antecipação tradicional na máquina, que quiser nesse formato, tem essa possibilidade. O Qfornecedor, aí, justamente, para o fornecedor que quer antecipar as vendas com seus respectivos parceiros, e o Qcedente, para quem quer antecipar as vendas com duplicatas. Então, se você tem uma duplicata, se você tem um valor a receber, você, justamente, vai poder fazer essa antecipação. Por ser uma fintech de crédito, todo esse processo online, então, você faz seu cadastro, faz as suas simulações, e, uma vez que tem interesse nesse crédito, você vai poder prosseguir. E aqui, a gente tem um ponto interessante, né? Então, um valor, quem está por trás da Qflash, é que a gente tem a Quasar Asset, uma gestora de crédito, e é uma gestora de crédito renomada, com mais de 3 bilhões de reais sob gestão. Aqui, alguns pilares importantes da Qflash. Então, a primeira questão, a transparência, essa ideia de parceria, essa ideia, também, de algo prático, intuitivo e fácil, e a ideia de você não ter tarifa. Eles têm, justamente, a remuneração pelo crédito. Eles não vão cobrar nada além disso, além dessa taxa envolvendo a operação de crédito. O público-alvo da Qflash, então, para quem é microempreendedor individual, pode aproveitar essa solução. Como eles colocam aqui, né? Você acabou de abrir sua MEI, e mal consegue abrir uma conta corrente. Então, a ideia é que você possa fazer esse cadastro e possa aproveitar, justamente, os produtos de crédito. No lado de PME, pequenas e médias empresas, então, uma plataforma que vai ajudar esse tipo de público. E aquela ideia, né? Entre fornecedor e cliente. Então, entre parceiros de negócio. Como eu disse, uma fintech, uma fintech de crédito, então, algo totalmente digital. Algo menos burocrático, que é muito comum para o empreendedor em relação aos bancos tradicionais. Uma vez que você finaliza seu cadastro, você já vai poder ter o dinheiro aprovado de forma rápida. E, como a gente viu, você tem apenas o custo da operação de crédito envolvida. Você não tem outras taxas, tarifas por trás. E o que é interessante é que você tem as simulações. Então, antes de tomar qualquer decisão, você pode fazer as simulações. Então, por exemplo, aqui no QC, você pode pôr o seu CNPJ, o seu faturamento anual, informar o valor médio que você está buscando antecipar, um prazo médio para essa questão da operação de crédito. E aí, eles vão te mostrar o custo efetivo total da operação e todo o formato que você pode aproveitar. Tendo interesse, você continua com o cadastro e aí vai poder fazer justamente a operação. Então, o QFlash ficou em terceiro lugar nessa subcategoria crédito empresarial. Em segundo lugar, a gente tem a Fintech Openbox. Mais do que uma fintech, é uma green fintech, uma fintech que tem um grande laço envolvendo a pauta ESG. E aqui mostrando também um pouquinho do site da home deles. Então, crédito para quem acredita na transformação ESG. Na Openbox, os empresários podem iniciar as transformações através do esforço do caixa com linhas de crédito. Aqui mostrando um pouquinho do que eles acabam oferecendo. Então, tem o formato crédito para marketplaces e tem o formato crédito empresarial. As duas linhas acabam funcionando aqui por meio da Openbox. Pilares, então essa ideia da transformação, principalmente nessa ideia do grande impacto socioambiental. Fintech de crédito, mais uma vez. Então, a tecnologia e a desburocratização da operação. Sustentabilidade, bem relacionado justamente a essa ideia da pauta ESG. E a questão da segurança, da confiança, da transparência. Então, quanto a isso, você pode ficar tranquilo com a Openbox. Aqui alguns depoimentos. Aqui eu queria mostrar para vocês também, na página superior, justamente os dois produtos. Então, a antecipação de recebíveis, o crédito como antecipação. O crédito via marketplace, conta digital, pessoa física e pessoa jurídica. E, em breve, também a Openbox vai estar oferecendo financiamento aos fornecedores. E o passo a passo, muito parecido com todas as fintechs de crédito. Então, você se cadastra com seu CNPJ, afinal é crédito empresarial. A partir disso, você vai ter uma simulação, vai ter um contato, justamente para conhecer quais são os seus limites e suas taxas. E, a partir disso, você vai poder ter esse dinheiro emprestado e esse dinheiro entrando rápido, principal ponto. E aqui é a questão do marketplace. Então, o crédito para o marketplace, caso queira oferecer para os seus clientes. Então, aqui também, informativo, todo sobre essa parceria, essa solução que a Openbox também acaba oferecendo. E o primeiro lugar da subcategoria crédito empresarial ficou com a fintech Acredito. Acredito é ter crédito fácil para realizar o sonho de expandir seus negócios. Capital de giro prefixado, eles têm aqui, inclusive, um prazo de pagamento de 24 meses. Isso é uma novidade. E aqui, também, um pouquinho mais sobre essa fintech de crédito. Então, eles não cobram, não solicitam nenhuma garantia física nos empréstimos. É mais uma, claro, prêmio Melhores Fintechs. Então, é uma fintech, é uma fintech de crédito. Então, formato 100% digital, full time, 24 horas por dia. O crédito prático, sem burocracia dos bancos, com algumas condições especiais para algumas parcerias que eles têm, por exemplo, afiliadas às associações comerciais da FASC. Empréstimos rápidos e tem autorização do Banco Central. E aqui, os empréstimos que eles oferecem. Vale até destacar que essa categoria foi interessante, porque a gente tinha a categoria crédito e algumas subcategorias. Então, o crédito empresarial, antecipação de recebíveis. E foi interessante que não só a subcategoria, mas essas três fintechs que eu estou apresentando para você, foram justamente as ganhadoras das melhores fintechs de crédito. Nesses três casos, a gente está vendo crédito PJ, CNPJ. Mas, por todos os nossos usuários, justamente foram eleitas não só como crédito PJ, mas melhores fintechs de crédito do Brasil. No ano de 2022, aqui, os tipos de empréstimos que a Credito oferece para o CNPJ. Então, crédito via capital de giro, aqui, valor de até R$125 mil. Taxas a partir de 1,44% ao mês, mais a Selic. Parcelamento em até 24 meses, sendo que há uma carência de até seis meses e sem a necessidade da garantia física. Capital de giro pré-fixado. Então, o que muda aqui? A diferença é que não tem esse taxas de tralala mais Selic, que seria uma híbrida ou pós-fixada. Aqui é uma taxa pré-fixada, sempre igual, a partir de 2,5% ao mês. O restante é muito similar, com exceção que não tem a carência. Financiamento para investimento fixo. Então, a empresa que precisa fazer um investimento, aqui, o valor é de até R$250 mil. Taxas a partir de 1,37% ao mês, mais Selic. Parcelamento de até 36 meses, podendo ter uma carência de até nove meses. E aqui a gente também vai ver alguns na sequência, mas dessa primeira linha, o crédito para exportação pré-embarque. Então, justamente, quem tem empresa atrelada à exportação, tem aqui essa possibilidade. Valor de R$30 mil até R$300 mil. Taxa pré-mais Selic. Então, aqui, a partir de 1,37% ao mês, pré-fixada, mais a variação da Selic. Aqui tem o parcelamento em até 24 meses e uma carência de até R$6 mil. E quem optar só por pré-fixada, aí a taxa é a partir de 2,43% ao mês. Desconto de duplicatas. Então, se você tem duplicatas a receber, você pode antecipar isso. Aqui a gente tem até R$250 mil. Taxas a partir de 1,72% ao mês. Começando de R$1 mil e um máximo de R$50 mil por bordeiro. Se você recebe via cartão de crédito, tem também a linha de antecipação de recebíveis de cartão de crédito. Então, aqui não tem essa parte de análise de crédito. Aqui a gente tem taxas a partir de 1,4% ao mês. E, claro, 100% digital. E eu gosto bastante desse último aqui, já volto na questão da conta digital, mas é algo voltado para mulheres empreendedoras. É uma causa muito bacana que, acredito, acaba se diferenciando, se destacando, que é uma linha de microcrédito, uma linha de microcrédito para aquisição de imobiliários, equipamentos, ferramentas, insumos, e também para capital de giro, para negócios que tem como empreendedoras por trás. Valor de até R$8 mil, que é uma linha de microcrédito. Taxa a partir de 1,37% ao mês mais, a SELIC. Parcelamento em até 36 meses, sendo que é possível uma carência de até nove meses. E a conta digital. Essa conta é justamente para as movimentações. É uma conta que não tem taxa de abertura, não tem taxa de manutenção de contas. Você vai poder fazer lá transferências e também pagamento de boletos. Então, com isso aqui também, a gente tem mais uma opção de fintech de crédito, mais uma opção voltada para os negócios, para as empresas. E com isso, então, a gente fecha esse ranking dos nossos usuários, elegendo as três melhores fintechs de crédito empresarial de 2022. Qflash em terceiro, Openbox em segundo, Acredito em primeiro. Lembrando que se você entrar lá no site da Fincatch, fincatch.com.br, você vai poder ver esse ranking em tempo real. Que a gente está vendo aqui as melhores de 2022. Mas as avaliações e a plataforma continuam. As fintechs continuam recebendo avaliações e as notas e os rankings vão alterando. Então, se você quiser consultar em tempo real, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai direto para a categoria crédito que você vai poder ver em tempo real. se esses três primeiros lugares se mantêm, se tem alguma outra que acabou aparecendo no pódio. Ou, inclusive, conhecer as que ficaram em posições abaixo. Você vai até perceber que notas por décimos ou centésimos, alguma fintech acabou não ficando nas três primeiras. Mas, então, aqui fica justamente essa dica para você consultar em tempo real. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos. Passeio y� Sugar Amén. Amén. Amén.